Eu já me digo parabéns, Jota, bolinha, da coisa, olha a Barbie que eu achei, olha a Loura que eu achei, oi! E aí, tá gostando do body? Tô, tô amando. E aí, casada ou solteira? Casada. Bem casada? E aí, ele mora onde? Ele, na vila, aqui, perto de mim. Você é criada aqui? Não, sou de Minas. Bonita, né? Maquiagem tá perfeita ainda, né? Eu que fiz, eu que fiz minha maquiagem. Você que fez? E aí, dá uma rebolada, Loura. Eu não gosto de dançar, não. Ah? Não gosto de dançar, não. Não gosto de dançar, não. Calma aí, cara. É o momento da Barbie. É o momento dela, é bom. Ninguém sai mais. Aí, e aí, tem meio-dia hoje? Oi? Tem meio-dia hoje? Já, já tô indo embora, já. Já tá indo embora? O que que você tá gostando do carnaval? O que que você espera do carnaval? Eu não gosto de carnaval, não. Eu só me pego lá do show, né? Valeu, obrigado. E bom dia, tá? Já vai pra o Lugia César. Pega, pega. Pega, pega. É o cabelo de Tigre, a estapa do Tigre. Calma, calma. Calma, calma.